E aí, aqui é o Alain, seja bem-vindo a mais um episódio depois de um tempo, Murder Mystery. Murder Mystery, já vamos me esconder na geladeira. Vai lá então. Já estou escondida. E ainda está tendo Páscoa no jogo, a gente já está no São João, já está no Natal, ainda tem ovos para pegar ainda. E eles ainda estão, ó. Deixa eu ver aqui como que está a situação. Vem aqui! Eu não peguei nem ovo rádio. É você, já é o Murder? Vem cá! É, filho, passei um vapo em todo mundo aqui já. Caramba, menina já é Murder. Depois de muito tempo o jogo fala, não, toma Murder aí. Não, peraí, toma aí, né? Nem o Alain, nem a Nana. Nenhum dos dois. Só a Vitaminado. Você não é a Nana, você é a Vitaminado. Eu sou a Vitaminada demais. Estou aqui escondidinho. Está escondidinho? Quero ver se você me achar. Deixa eu ver o negócio errado ainda. Toma! Mentira, não acertou ninguém. Aff, odiei. Vou ficar só na moitinha aqui. Você que lute e eu me escondo. Lute. Nossa, está aqui a faca bonitão ali, mas não acertou ninguém. Toda espertinha, toda a Serialap. Eu sou. Usar Ghost. Claro que eu uso Ghost. Você acha o quê? Você acha que eu vou ficar bobeando, né? É. É Murder, não é? Não é Amigo... Amigo Mistério. Mistério do Amigo 2, não. Murder é para atacar, para usar. Está no jogo, é para usar. Cadê você, gatinho? Escondido. Você está muito escondidinho para o meu gosto. Exato. Toma! Não, o pequenininho não morre. O pequenininho é Serialap. Ele é. Estou vendo. Ficou enxauto. Será que só tem eu? Nossa! Acho que só tem você agora. Vamos lá, vamos procurar. Escondido por aí. Melhor que você passou por mim várias vezes. Sério? Eu acho que você não vai saber onde eu estou, porque... Você passa, mas você nunca olha aqui. Você está com a sua skin normal ou você está com uma skin diferente? Skin normal mesmo. Ai, meu Deus do céu. Ah, entendi. Calma aí, menina. Calma aí, menina. Vem aqui. Vem aqui, só tem você. Não, eu só quero encher a bag. Calma aí, menina. Ai! Que isso? Ai, minhas costas. Quase foi. Quase. Vamos embora. Vamos como dança? Começou bem já, hein? Começou muito bem. Mexe até a boquinha para dançar. Virando murder depois de tanto tempo sem jogar murder. Nossa, na cara do gol. Logo de cara. Na lapada. Vamos ver. Na lapada. Vamos ver aqui agora. E o mapinha é gostoso ainda. Hum, tá. Office, né? Não? Eu vou no Police Station. Police Station é legal. Ah, Police Station. The Police Station. É o Roberto Neto. Flamenguista. Flamenguista. Com um coraçãozinho de Minecraft. É outra lá. Olha de... Soy morenina. Me abandonou. Soy moreninha. Pode pá. Pode pá. Me abandonou. Pode pá. Pode pá. Pode pá. Pode pá. Pode pá. Tá mó rápido. E tacando inocente em mim. Assim ó. Inocente. Você é morda de novo, né? Pela sorrisada. Não, não, não. Só não. E essa careca aqui também? Inocente com 5%. Eu tô vendo a careca. Pegar ovo, né? A careca. É a careca. Mas o melhor efeito que tem desse jogo é o Ghost. Não tem jeito. É muito bom. Só não vence pro X-Ray. Porque se você tá no mapa grande de Ghost, pra você achar... O X-Ray ainda pra mim é o top 1. Mas pra matar... Mer... É... Xerife é maravilhoso. Com certeza. É você? Não, não, não. Eu escutei o barulho e eu saí fora. Escutei de longe. Tá, o menino começou a correr aqui. Eu tô pegando minhas moedinhas aqui. Ovas de Páscoa ainda. Hum, tô pegando também. Vixi. Oxê. Oxê. Você era morda? Que rápido. Não. Ah, era o flamenguista, pô. Mas aí entrou agora e já virou murder, né? Que isso, flamenguista? E a careca era xerife. É engraçado porque ele virou xerife na primeira. Você era murder. Agora ele virou murder. E a careca virou xerife. E eu? Agora ela vai ser o... Eu me lasco. Pô, tá só em mapa diferente. Só vou voltar mais pra diferente aqui hoje. Ah, então tá bom. Eu já tô diferente. É. Ah, então tá bom, tá? Vem, Roberto. Volta com a gente. Roberto Neto roubou meu murder. Olha o degradê dele. Eu nem sabia que tinha, ó. Então, isso que eu tava percebendo agora. Então, cabelinho mal bem feito, pô. Mas eu prefiro careca. Nossa. Não dá trabalho. Ser careca não dá trabalho. Tem que ilustrar só, né? Tá, e aí? Isso é murder? Não, inocente. Posso até passar no detector ali, ó. Vem, você vem. Vamos ver. Nossa, se você me matar, vou ficar muito triste, tá? Calma aí, deixa eu... Vai. Vai lá. Morreu. Tô brincando, sou xerife. Xerife. Imaginei. Olha lá. Olha lá, amor. Cuidado. Deixa eu lá ver quem é. Alguém abre isso aí, caramba. Quem é? Abriram. Tá abrindo lá. Abriram, mas e aí? Calma. Nossa, que que é isso? Me deu nem graça, gente. Não tá entendendo nada. Me deu risada ali. Me dá risada. Menina, abre o cofre aí. Ai, moreninha. Deixa eu avisar aqui, ó. Pega a cabeça que deixou na partida lá. Ai, caramba. Pule e vou. Caramba, mano. Mas que lapada gostosa, mano. Nossa senhora. Subiu com a faca na mão achando que era o quê? Que tava na festa de São João, que tava no... Tava desfilando, né? Não, tá achando que é o quê? Que é... Mas tomou-lhe uma. Foi parar lá, olha lá. E o pior é que ela conseguiria escutar. Né? Porque você apitou no negócio. Então, mate. Tá, inocente, 19%. De novo, você mapa? Ah, é. Verdade. Isso é da polícia. Eu tô com 14%. Não sei, tô achando que é você. Não, não, não. Não? Viu? Não é mesmo. Então. Agora vamos ver quem era. Porque eu acho que era a careca e ela quitou. Eu acho que a careca que entrou depois. Porque o jogo... Esse murder é assim. Se você é o último que entra... Ah, não. Não, era. Era só um... Era o carro. O carro. Era o Onix. Que neide, mano. Quitou ainda. É, então. Vou virar murder. Todo mundo espera uma chance pra virar mordes. Agora, off-state. Militar base. Eu não gosto desse mapa pelo tamanho desse mapa que é um negócio assim... Também não gosto. Um negócio assim da lista mais... Mais grande. Mais grande do maior. Mais maior de grande do Roblox. Nossa, gente. A gente não fala assim. Pelo amor de Deus, né? Meu Deus do céu. Dá até constrangimento. A Nana só fala muito grande, só. Você fala muito grande. Mas muito grande tá errado? Eu sou... Não sei. Eu desejo se virar murder. Porque assim... Eu não sei. Só você tem essa sorte. Minha chance diminuiu. Eu tava 14 e tô com 12 agora. E o menino entrou de novo. Então, talvez ele tenha virado. Aí ele vai quebrar de novo. É, então. Cuidado, Nantiu. Ih. Quem é? Eita. Escutei. Eu escutei, mas foi pro lado lá do escritório, aparentemente. Não. Eu tô aqui? Parece que foi no banheiro ali no corredor, sabe? Não. Eu acho que foi lá no escritório. Porque as paredes aqui é pequena. Eu não tô achando moeda. Nossa, mas você deu de cara. Nossa. Nossa, mas você botou a carona no meu ataque. Nossa. Senhora pareçoida. Cadê você? Não conseguiu te ver. Tô aqui só no ataque fulminante. Ó o ombro, spawnou. Toma. Vai, amor. Mata todo mundo. Isso. A menina atirou no pequeno. Nossa senhora. Mas aí, mano... Tô escutando o barulho daqui, ó. Tem gente aqui, ó. Tem duas meninas ainda. Calma. Nossa, agora tem uma só. Eu tava escutando... Tá, tá longe. Ela vai pegar... Pronto, deu de cara com você. Vem aqui, menininha. Os olhos começam, sim. E aí, hein? E aí, hein? E agora? E agora, onde você vai? Direita ou pra esquerda? Onde você vai? Ó, 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 ó. Rá. Ó? Nossa, beautiful. Beautiful. Nossa, jogou demais, amor. Tomei um susto cabuloso com você ali. Você meteu a carona no meu ataque. Foi muito engraçado. Eu só vi uma cara de fulminante. Tomando. Ai, que tristeza. Você matou um IV, amor. É, não teve jeito. Mas é isso, galera. Deixa o like. Deixa o jogo. Se inscreveu. Até o próximo vídeo e... Falou! Falou!